Como é que eu posso amar alguém que eu nunca beijei, que eu nunca toquei, não sei Como é que eu posso amar alguém que eu só vi uma vez e me apaixonei O seu passado de decepção, aquele cara que só quis brincar contigo Não me compara com ele não, aqui seu coração tá protegido Aquele amigo seu, também amigo meu E uma de...